Eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã, fomos agraciados pelo senhor em usar a vida do pastor Rodrigo neste final de semana, aqui em Ponta Grossa, nesse evento que tivemos, e nós fomos muito abençoados. E vocês são privilegiados de ter um homem desse como pastor, né? Então, aproveite isso, isso é muito bom demais, muito bom demais, e eu estou feliz por estar aqui. Bom, vamos em frente, porque o tempo ruge. Eu quero falar um pouco desse ministério, chamado Gideões Internacionais. Para que você tenha, assim, um pouco do conhecimento da envergadura desse ministério, e o que ele faz em prol da igreja. Quero, num tempo bem breve assim, falar a respeito disso. E eu estou muito à vontade aqui, porque esta semana eu ouvi uma mensagem, né? Em que o pastor Rodrigo falava sobre o discipulado, e a influência dele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Discipulado e influenciar você, para ser um gideão, para ser um auxiliar, ou mesmo para contribuir. Agora, eu não quero te influenciar para você mudar de time, não, tá bom? Porque a influência que fizeram com ele, quase tiraram ele do Flamengo e foi para o Santista. Muito bom, né, pastor? Bom, vamos em frente. Gente, o texto que Jesus deixou escrito para nós, que ele falou aos seus discípulos, e esse texto ferve no meu coração. Jesus diz assim, vão pelo mundo inteiro, anuncio o evangelho a todas as pessoas. Isso aqui está na linguagem de hoje, registrado em Marcos 16, 15. Mas, Mateus escreveu esse mesmo texto, de uma outra forma. Dizendo assim, portanto, ide, fazeis discípulo, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, vão e fale, e anunciem. É uma situação. Então, você vai e anuncia o evangelho do Senhor. Agora, depois, aí já é mais enfático, né? Vai e faça discípulo agora. Entendeu? E seja mais enfático. É para isso que nós viemos aqui hoje. Esse texto tem falado muito comigo, muito. Porque Jesus foi quem disse. Não foi um outro qualquer. Seria melhor um texto assim. Eu te abençoo. Não é melhor? Mas tranquilo, né? Eu sou contigo. Mais tranquilo ainda. Eu repreendo o devorador. Pô, não é melhor ver? Pô, estou tranquilo. Agora, vai e faça. E é diferente. E muitas vezes a gente só pega o texto. Onde é que diz, eu sou contigo. Eu repreendo o devorador. Eu faço isso. A gente muitas vezes se apega a isso. Mas Jesus nos deu uma comissão. Que é falar do nome dele. E nós precisamos fazer isso. E isso ferve dentro de mim. Você vai ver. Eu me emocionar aqui. Porque Jesus Cristo não está numa tumba. Ele não está na sepultura. Ele ressuscitou pela minha vida. E pela sua vida. Então, meu querido. Isso é motivo de dar louvor. E virar até cambalhota. Está bom? Porque Jesus Cristo é poderoso. E está no céu. Nos esperando. É por isso que ele fez. Sabe o quê? Ele disse assim. Todo aquele que confessar o meu nome. Todo. Não diz só o Paulo, Pedro, João. Diz todo. Eu o confessarei diante de Deus. Então, tenho certeza disso. Pronto. Acabou. E eu quero falar para vocês. Sobre esse ministério. Ele é maravilhoso. A palavra de Deus nos dá a comissão. Mas também ela fala de um outro lado. Quando a gente não faz. Ele fala assim. Quem observa o vento. O que faz? Nunca planta. E se você observa o vento e nunca planta. Você nunca colhe. Por isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos deixar só a liderança da igreja. Pastor. Me fugiu. Pastor Nelson disse para mim assim. Nós temos. Ele falou. Mil e tantos membros. Alguma coisa assim. São líderes. Não é, pastor? Mil e oitocentos. Líderes. Eu falei. Pastor. O fardo ficou leve. Que coisa boa. Agora. Vai uma igreja desse tamanho. Eu assustei quando entrei naquela porta. Sério? Assustei. É uma bênção sem medida. Você não tem noção. Uma igreja dessa. Que bênção que é? E aí. Eles tocaram sozinhos esse negócio. E você sentar aqui e desfrutar assim. Bem de beleza. Bom. Vou para o culto. Sento lá. E estou lá. Entendeu? Sai daqui. Vai para o almoço. Vai para a churrascaria. E eles que se viram. Não. A gente tem que botar o ombro. Embaixo da obra. Tá bom? E eu estou vindo aqui para despertar você também. Aquele que está no banco assim tranquilo. Vem ajudar essa gente. Porque nós precisamos fazer isso. E aí eu quero então falar desse ministério maravilhoso. Que surgiu há 124 anos. E que está em 200 países ao redor do mundo e territórios. E que imprime esses novos testamentos em 109 línguas e dialetos diferentes. E vou falar uma coisa. E vou pedir para eles levantarem. Irmão Adier e irmã Elisabeto. Levanta por favor. Levanta. Levanta por favor. O outro casal que faz parte dos Gideon estão aí? Ou estão em uma outra igreja? Estão lá. Vocês sabem. Olhem para trás. Vocês sabiam que esse casal faz parte desse ministério que foi fundado há dois séculos atrás? Vocês sabiam? Essa gente é uma bênção. Pode sentar. Eles investem parte do dinheiro deles. Eles investem o tempo deles para imprimir e distribuir a palavra de Deus. Eles fazem isso. Você precisa saber disso. Por isso que eu vim aqui contar para você. Nos hospitais. Nas escolas. Nos quartéis. Nos presídios. Eles fazem isso. E eu pedia que o pessoal da mídia me ajudasse e colocasse agora algumas imagens que eu passei para eles lá. Olha aqui. Olha isso, gente. Aqui eles estão distribuindo numa porta de uma escola. Porque as escolas não nos permitem mais, a muitas delas, entrarmos dentro da escola. Olha quem que está nessa foto. O que é essa mulher? Você não tinha noção que ela fazia isso. Ela faz isso. Além dela cuidar da casa dela também. Da família inteira. Passa mais imagens, por favor. E lá. Líder de cela também. Meu Deus do céu. Agora deixou até no chulé. Olha quem que está aqui na porta deste ônibus. O porquê que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui é em Ponta Grossa. No mundo inteiro a gente faz isso. Eu não quis trazer a imagem lá da China, sei lá, lá de Cuba, lá dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Não, eu quis trazer de Ponta Grossa. É no quintal de casa que eu quero mostrar o nosso trabalho. Toca mais para frente. Olha aqui. Mais. Toca mais para frente, por favor. Olha aqui no exército agora. Pode tocar. Olha aqui. Continuam lá no exército. Olha o grupo deles lá. Toca mais. Olha aqui. Opa, agora aqui está no chilindró. Que a gente conhece, não é? Olha lá. Eles estão na porta ali entregando para os presos, para aqueles que estão fechados lá. Porque pediram para ir lá. Toca para frente, por favor. Aqui eles estão no pátio entregando para os que estão reclutando ali. Está fechado ali. Essa aqui é a penitenciária, como é que é? Rural. Colônia penal. Isso, obrigado. Pode tocar para frente. Aqui já são as funcionárias que cuidam da limpeza de um hospital. Olha aí. E elas recebem o branquinho também porque estão na área de saúde. Toca para frente, por favor. Aqui um corpo de enfermagem, a direção de um corpo de enfermagem do hospital. Está bom? E aí toca para frente. Aqui eu estava fazendo evangelismo pessoal. Que eu vou contar uma historinha para vocês, muito bacana. Isso aqui eu estava lá no interior de Alagoas. Fazendo isso aqui. Eu fui numa convenção lá e parei na estrada de tomar água de coca e não perdi tempo. Pode tirar. Muito obrigado. Essas imagens são para vocês verem o tipo desse ministério. Quem somos? E o Adírio e a irmã Terezinha. Elizabeth, desculpa. Faz parte desse trabalho. Agora, quero falar uma coisa para você. Pelo último censo. Para, relógio, em nome de Jesus. No último tempo, no último censo, nós tínhamos 552 mil habitantes nessa região. Que compreende Ponta Grossa e a área de abrangência dos campos de Ponta Grossa. Nós distribuímos para 2% da população. Mas como é que vocês sabem? Nós vamos nas escolas. Distribuímos para o quinto ano. Aí nós temos a base. Nós vamos nos presídios. Nós vamos no quartel. No exército. Na polícia. Nos hospitais. Nos hotéis. Quando você viaja, tem lá. Outro dia um amigo meu falou. Nossa, eu viajei no país lá. Meu, tinha o Novo Testamento lá. Falei, claro, nós estamos em 200 países ao redor do mundo. Entendeu? Eu quero ver você achar um lugar que não tenha. Aleluias. Você só vai achar que não tem naqueles paizinhos que nem existe o país. Aí nós não estamos lá. Significa que 250 mil habitantes, 11 mil novos testamentos são distribuídos nessa região aqui. 11 mil. Você sabia disso? Você não sabia. Mas eu quero contar mais um negócio para você. Cada Novo Testamento desse aqui custa 5 reais. 5 reais. E eu quero dizer uma coisa para você. Esta igreja, nós chamamos igreja parceira. Esta igreja é parceira do ministério. Ela contribui mensalmente do seu dízimo. Ela contribui para impressão desse Novo Testamento. Quando você dá o dízimo, quando você oferta, indiretamente está indo para onde? Também para o evangelismo. Através do Novo Testamento. Mas você vai ter hoje a oportunidade de fazer mais, se você quiser. Porque o que eu quero dizer para você é o seguinte. 11 mil novos testamentos nessa região, a 5 reais, são 55 mil reais. Isso de uma vez só, não. Todos os anos. Todos os anos. Nós distribuímos no Brasil hoje 4 milhões e 200 mil por ano. Mas de onde vem essa grana? Nós contribuímos. As igrejas contribuem. Nós ajudam. E quando falta uma quereirinha, os irmãos americanos falam, quanto faltou? Faltou X, quanto? Eles mandam para nós. Eles têm o coração aberto para nós. Não sei até quando, porque a China está aí de portas abertas. Tem que mandar a bíblia para lá. Lá tem um bilhão e meio de pessoas. Então a gente tem que passar sebo na canela. Desculpa a expressão. É fazer o nosso quintal de casa. Quero dizer para você. Nós fazemos isso aqui em Ponta Grossa. 55 mil reais. Eles não conseguem fazer tudo isso. Da onde vem o resto? O campo a qual eu pertenço em Curitiba. O campo a qual eu pertenço. Contribui com 75 mil reais por ano. Nós nos cotizamos em 15 pessoas. Desses 75 mil, nós nos usamos 25 mil, porque nós distribuímos 5 mil. Nós saímos de lá, a região ali, de Jaguaraíva, Arapoti, Venceslau, Brasil, Sem Gés, é nosso. Nós saímos de lá e vamos fazer ali. E nós fazemos aqui em Ponta Grossa também. O resto que sobra nós fazemos aqui. Isso significa que eu estou fazendo missões aqui em Ponta Grossa. Contribuindo para que membros, pessoas que aceitam Jesus Cristo venham para dentro desta igreja. Você não sabia, mas eu contribuo com essa igreja. Entendeu? Nós fazemos isso. Por quê? Porque eu amo esta obra e quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E pronto. Eu não sou dono de igreja. Eu quero é que as pessoas aceitam Jesus Cristo. Isso que eu quero. Porque aí Deus chegava no céu e o Senhor falava, Eu que botei na tua mão, o que você fez? Misericórdia, eu estou frito. Entendeu? Então o que Ele botou na minha mão e eu vou influenciar a pessoa. Vou falar. Porque é a missão que Ele me deu. E se nós colocarmos o ombro embaixo dessa obra, vai ficar mais leve. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Outro dia eu vi numa palestra de uma pessoa que fala muito para os jovens. E eu fiquei assustado, pastor. Fiquei assustado. Esse irmão, falando na palestra dele, ele fala para jovem em escola. E aí eu assisti na palestra e estava passando ao vivo na escola, na filmagem. E ele fez a pergunta aqui. Quem aqui nesse grupo de alunos tinha mais ou menos? Ele estava em um auditório, uns 100 alunos mais ou menos assim. E aí ele perguntou. Quem aqui já quis tirar a sua vida? Eu assustei. Porque eram alunos de 13 anos, 14. Você acredita que a frente ficou cheia de alunos? E na hora que ele fez a pergunta, ele levantou a mão. Ele falou, não, não, não. Vocês não entenderam. Eu disse quem aqui já tentou o suicídio. Tirar a sua vida. Fica de pé. Ah, mas aí todos levantaram. Gente, foi assustador. Eu fiquei apavorado. Porque eu entrego o Novo Testamento na escola e não sabia disso. Então, quando você contribui, a gente imprime e o Novo Testamento chega na escola, indiretamente você está atingindo essa criança. Eu quero, quando a gente chega na escola para distribuir a Bíblia, eu pergunto assim, quem aqui sabe o que está escrito no Salmo 23? Você acredita que ninguém fala? Isso prova que as casas não falam da Bíblia. Quem aqui sabe o que diz em João 3,16? Esses são textos básicos. A gente costuma falar que isso é textuário, não é? Isso é textuário. Não falam, não sabem. Mas volta e meia a gente acha uma abençoada lá. E esses dias, a gente, numa sala de aula, uma criancinha, ela falou, tio, Salmo 23, eu não sei, não é o João? Mas eu posso recitar o Salmo 91? Eu falei, eita glória. Pode. Ela começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a criança era um pouco maior do que essa mesa. A sombra do Onipotente descansará. Aquela professora quase pediu para morrer. Sério? Porque ela não sabia. E a criança sabia. Eu falei, Deus é maravilhoso. Isso só pode ser filho de crente. Não pode ser outra coisa. Então, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Agora, eu quero dar um testemunho para vocês. Esse testemunho, eu dividi ele em seis partes. É rapidinho, tá? Rapidinho. Fique tranquilo, que o tempo está correndo atrás de mim. O seu Oscar, ele conta que ele trabalhava numa empresa de reciclagem de lixo. Lá em Curitiba, nós falamos o lixo que não é lixo. As pessoas vivem nisso. E em Curitiba tem de ser quantas mil pessoas que vivem com esse negócio. E a ordem da prefeitura é, separe o lixo. No prédio que morre, tudo separa. Quando põe um lixo misturado lá, já vem uma paulada no grupo do condomínio. Quem pôs o lixo assim, assim. E esse homem trabalhando nessa empresa. Um dia, quando ele vira um fardo, o que cai de dentro? Um novo testamento igual esse aqui. Branco assim. Ele pegou aquele livro. Ele falou, mas nossa, dá dó. Destruir esse livro aqui, gente. E alguém pode ter jogado lá, porque de repente veio de um hospital, de alguma coisa assim. Poderia ser lixo hospitalar, mas ele não quis saber. Ele pegou aquele novo testamento. E aí foi o primeiro encontro com a palavra. Mas no ano seguinte, e quando a pessoa começa a ler. E Deus abençoa ela, e rapidinho. No ano seguinte, ele já saiu daquela empresa. E passou a ser vigilante de uma empresa. E fez, ó, um upgrade. Entendeu? Saiu da onde trabalhava com lixo e virou. Foi passar a ser vigia. E ele levava aquele novo testamento e deixava na portaria. Que é a fase 2. Conhecendo através da leitura. E ele insistia. Deixava aquele livro lá. Mas tinha um líder dele, que falava, você não pode ler. Você imagina um guarda, um vigilante, lendo o livro. O bandido passa, ele não vê, né? Eu estou lendo aqui. E ele falava, você não pode ler. Você tem que ficar atento. Mas ele deixava ali. Saía para o almoço e deixava ali. Indo para resumir o negócio. Mas quatro, colega dele da portaria, também liam o negócio escondido. Sabe o que aconteceu? Eles converteram. Então, já era cinco. Ele, os mais quatro. Ok. O tempo passou. Um belo dia, ele está num lugar, chega e bateu nas costas dele. E falou assim, a paz do senhor. Quem você acha que era? O chefe que não queria que ele lêsse. Também lia escondido o Novo Testamento. Mas Deus é maravilhoso. Seis pessoas com o Novo Testamento. E para encurtar a história desse negócio aqui, o pastor, hoje pastor Oscar, pastor da Igreja Assembleia de Deus, em lençóis paulistas. E aquele Novo Testamento continua multiplicando. Entendeu? Você viu como é que é? Quem contribuiu para imprimir aquele Novo Testamento, não sei, mas Deus providenciou. Quem jogou no lixo, não sei, mas Deus mandou. É igual a baleia do Jonas. Não sei, mas ele foi para lá e saiu do outro lado. Bom. E eu quero continuar falando. Eu tive num. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque com esse negócio de TV passando hoje, a gente pode, né? Está falando e a pessoa pode estar vendo do outro lado do mundo, não sei. Mas eu indo para Brasília. E eu sempre que eu viajo bastante, embarco no avião e eu sento no corredor do meio. Por quê? Porque durante o voo, servindo... Eita, relógio que não para. Servindo o café. E aí terminou o café, eu já levanto e vou lá atrás e faço a evangelista de todos os tripulantes do avião. Não perco a oportunidade. E aí estou ali, o banco vazio aqui do lado. Fechando a porta do avião, entra uma jovem senhora. Entrou. Talvez. Dá licença, senhor. Pois não. Sentou lá no canto. Uma postila grossona, assim, sabe? Escrita na capa dela, assim. FGV. Sabe o que é FGV? Fundação Getúlio Vargas. Essa mulher só pode ser CDF. Porque não ia andar com um trem desse. Óculos escuros no rosto. E sentou, centrado e começou a ler aquele negócio. Esmiuçando a postila. Eu só ando, na força da expressão, só ando armado. Novo Testamento no bolso, na bolsa. Eu falei, eu vou ter uma oportunidade para falar com essa mulher. Vou ter a oportunidade. Veio o café. Serviu. Deixa eu andar rápido. Veio o café. Serviu o café. E ela pôs ali a postila. O banco do meio estava vago. Pôs a postila ali, tomou o café e tal. Antes dela voltar para a postila. Eu falei, eu posso falar com você? Ah, sim, pois não. Ela assustou. Qual é o seu nome? Aí ela citou o nome. Falei, muito bem. Uma das filhas de Jó. Isso eu posso falar. Aqui tem três filas, né? Três ou cinco? Três, né? Aí, posso falar. Não sei qual é o nome delas. Ela falou, não, já me falaram mesmo. Falei, pois bem. Eu falei, eu posso te dar um presente? Pode. Entreguei para ela o Novo Testamento. Mas no início do Novo Testamento, tem aqui assim, ó. Aonde encontrar auxílio quando? E a vida daquela mulher estava virada de ponta cabeça. Quando eu comecei a falar assim, ó. Na angústia. Na ansiedade. Entendeu? Ao jantar no celular. Em dificuldade. Desviado. Deprimido. Tudo. E aí tem o texto, o lugar e aonde lê lá dentro. Quando eu olho para ela, a lágrima desceu embaixo daquele óculos grandão. Desceu assim, ó. Escorreu. E eu já não aguentei também, né? Comecei a chorar. O que eu fiz? Eu não, não tomei nenhuma atitude. Só falei assim, eu posso orar por você? Claro, a mulher já estava chorando de frente à Bíblia. Não era de frente comigo, de frente com a Bíblia. Agora mesmo. Posso orar por você? Pode. Fiz assim com a mão. Quem pôs a mão na minha? Ela. Não foi eu que peguei na mão dela. Fiz assim. Ela pôs a mão na minha mão e orei por ela. Voltei para o meu canto, chuguei as lágrimas e ela continuou chorando. Aí ela não leu mais a apostila. Quem olhou falou, deu B.O. no casal. Deu B.O. ali. Tocamos e tal. Desceu no aeroporto. Normalmente a gente desce todo mundo junto, né? Porque cada poltrona e tal. Quando chegou no final, eu falei, olha, eu tenho uma agenda. Se você não tem, eu vou dar uma dica para você. Uma agenda diária de oração. Anote seus pedidos lá. E no final do ano, no último dia do ano, você senta com a sua família e analise o que Deus fez naquele ano. Você vai assustar o que Deus fez na sua vida. Porque a gente se esquece. E eu falei para ela, eu tenho uma agenda de oração. Você tem um pedido especial que eu possa anotar na minha agenda de oração. Pelo menos um mês eu vou orar para você. A minha vida é um problema. Anotando, tchau, foi embora. Você viu como é que Deus faz? Deus preparou 36 mil pés de altura para aquela mulher receber uma Bíblia. Aí eu não recebo uma Bíblia na terra, em lugar nenhum. Ah, vai receber no ar. Sem conversa. Vai receber. Vamos para o final. E aí eu quero dar um testemunho aqui para encerrar. Tem que... Ah, que coisa boa. Então, para o relógio que eu vou falar mais mesmo em uma hora. Tá, tudo bem. Pessoal da mídia, para o relógio, desliga aquele negócio. Mas eu quero falar então de um jovem. Ontem eu dei uma pincelada rápida. Aliás, aquela mensagem eu tive que mudar ontem em meia hora toda. Ela estava pronta a semana inteira. E Deus me incomodou de um jeito. E eu mudei ela em meia hora para a gente falar daquele jeito. Mas eu quero falar para vocês de um jovem que eu sou bem amigo dele. No ano de 77, 78 aliás. Esse jovem estudava numa escola em Maringá. Fazia o segundo ano da escola técnica. Certo dia, entra na sala de aula, uns senhores, distribuindo o Novo Testamento. Estão entregando e eu fiquei olhando. Quando chegou, aquele jovem, aliás, eu falo, aquele jovem ficou olhando. E aí, chegou na vez dele, ele pegou, olhou assim, apertou na mão e disse, um dia eu serei um homem desse. Aquele jovem estava fora da igreja. Ele morava numa república. Mais oito jovens. Ele levou aquele Novo Testamento e começou a ler pelo Salmo. Começou a ler, foi lendo. Mas no Salmo 27, 4, diz assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Foi a gota d'água. Aquele jovem voltou para a igreja. Reconciliou-se. E ele estava um dia, num banco do lado assim, na escola dominical. Entre os gideões. E ele conta que eles falaram, como eu estou falando. Quando terminou, ele foi lá fora e falou, como é que eu faço para ser um gideão? Falar, aí ele dizendo. Falar, amanhã você procura não sei quem, em tal lugar, tal, tal. No outro dia, oito horas da manhã, ele estava lá no endereço combinado. E aí, a pessoa que ia receber esse jovem era o secretário da prefeitura, de administração. Só recebia com audiência. O jovem chega lá e fala, eu quero falar com o secretário. Mas o senhor tem audiência com ele? Não, não. Diga que é sobre os gideões. Quando ela falou isso, o secretário falou, então entra. Tem horário livre para ele. Aquele jovem sentou na frente daquele homem. E sabe qual foi a primeira pergunta dele? Quanto eu pago para ser um gideão? Ele falou, nada. Você não vai pagar nada. Você só vai contribuir. A gente não paga para ser gideão. A gente contribui. É diferente. É igual o dízimo. Você não paga. Você devolve. Olha eu puxando a sardinha para a igreja. Você devolve. É bênção. Você vai contribuir. Você não vai pagar. Ok. Ele entrou para o ministério. O tempo passou. E eu quero resumir. Aquele jovem sou eu. Aquele jovem sou eu. Porque a palavra do senhor não volta vazia. Ela faz o que precisa. E ela transforma a vida. Isso fazem 40 anos. E eu vivo esse ministério. Eu vivo. Quero ganhar almas para Jesus. Até o último momento da minha vida. E quando eu estiver num leito da enfermidade. Não sei. Nem que o enfermeiro falar. Você está muito mal. Eu falo. Então está aqui o teu novo testamento. Porque eu estou indo para o meu senhor. Tchau. É isso que eu quero fazer. Tchau. Estou indo embora. Mas entrega o último para você. E se cuida. Porque para onde eu vou. Não sei se você vai. Vamos parar. Você. Pode somar com a gente. Sendo um gideão. Qualifique-se. Nós temos dois casais nessa igreja. Já estou terminando. Falta oito minutos. Para onze e meia. Estou terminando. Nós temos dois casais nessa igreja. Essa igreja é enorme. Nós podemos ter vinte aqui, gente. Vamos somar com esse casal. Pelo amor de Deus. Senão eu mudo para Ponta Grossa. E já falei para o pastor. E falo com o meu pastor assim. Pastor, eu vou ter que mudar de igreja. Então, amados. Venham somar conosco. Outro dia distribuímos em um colégio em Curitiba. Aí à noite. Outro dia não. Faz um bom tempo já. Porque o telefone era. A gente ainda tinha telefone fixo em casa. Toca o telefone à noite. E a gente. Antes a gente carimbava eles com o número nosso. Hoje não dá mais. Porque esses negócios que andam por aí. Toca o telefone. Do outro lado um aluno. Treze anos. Ô tio, tudo bem? Falei, tudo bem. Vocês tiveram na igreja. Na igreja. No colégio hoje distribuindo bíblia. Tivemos. O negócio é o seguinte. Tio, eu quero ser esse negócio de gideão aí. Como assim? Sim, eu quero ser um gideão. Eu falei, tá, mas. Eu fiz a conta. Quantos anos você tem? Treze anos. Ó, aí eu falei assim. Tio. Fulano. Não me lembro o nome dele. Você vai crescer. Vai estudar. Vai ser um professor. Um gerente. Um diretor e tal. E aí você vai poder ser um gideão. Ele falou, tio, o senhor não entendeu. O senhor não entendeu. Eu tenho treze anos já, tio. O senhor está esperando? Eu já tenho treze anos. Foi uma chapuletada que até hoje dói nos meus ouvidos. Porque ele já tinha treze anos. E você? Quantos anos você tem? Vai esperar chegar o tempo em que você não consegue fazer. Ou as pessoas têm que te puxar pela mão. E aí você fala assim. Eu poderia ter feito lá atrás. Não espera isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não espera isso. Agiliza. Prece. Como eu disse. A igreja já é parceira. Vai ser colocado um QR Code aqui. E o pastor vai administrar essa área. E você pode contribuir. Concluindo. Orem por portas abertas. Escolas. Colégios. Presídios. Hospitais. Venha somar conosco. Faça diferença. Ganhando vidas para o senhor. Jesus Cristo. O dono da obra. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do senhor. Quem está feliz com essa palavra aí? Coisa maravilhosa. Eu estava sentado ali pensando. Em 1953. Eu tinha dois anos de idade. Dois anos de idade. Um homem saiu da cidade. Foi num campo. Numa fazenda. E leu esse livro pela primeira vez dentro da minha casa. Eu tinha dois anos. Por causa dessa leitura aqui. Hoje eu sou pastor. Minha família é salva. Esse livro mudou a minha família. Meu pai italiano da terra do Papa falou para o homem assim. Esse livro é de crente. Eu não quero que leia aqui dentro da minha casa. O homem falou. Pode ir. Não tem problema não, senhor Antônio. Semana que vem eu volto aqui. Vou trazer as duas bíblias. E trouxe a católica e a outra. E conferiu as coisas. E daí, como diz a gíria. A casa caiu. Se converteu. Toda a minha família foi salva. Então, está com o senhor. Então, está bom. Maravilha. Sexta-feira, eu estava na reunião com os Gideões ali no hotel. E eu vi o testemunho do irmão Almir. Ele aqui de Ponta Grossa. Ele está lá na SCP. E eu fiquei impressionado, irmãos. Ele chegou na frente e falou assim. Troquei um cigarro pelo livrinho. Trocou um cigarro pelo livrinho. Ele falou assim. Eu estava na minha loja. Com a minha vida atrapalhada. Chegou um mendigo, um andarilho. E falou. Dê um cigarro para mim. Ele falou. Não dou cigarro. Só vendo o cigarro. Daí, o andarilho enfiou a mão no bolso. Tirou o Novo Testamento. Falou. Vamos trocar esse livrinho por um cigarro. E ele aceitou. Deu o cigarro para o homem. Ficou com o livrinho. Daí, jogou lá na gaveta. Passou o dia. A tardezinha fechou a loja. Na hora que ele fechou a loja, uma voz falou para ele assim. Leia o livrinho. Estou ficando louco. Será que tem um assaltante? Pegou o revólver e saiu andando na loja. Será que tem algum bandido aqui? Dali a pouco, bem pertinho do ouvido dele, a voz repetiu. Leia o livrinho. Falei. Será que estou ficando louco? Daí, ele pegou o livrinho, olhou. Abriu em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Foi lendo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai não ser por mim. Foi lendo. Foi lendo. Foi para casa. Ele não dormia à noite. Antes de dormir, pegou, abriu o livrinho de novo. Leu. Ele se batia à noite e rolava para cá, para lá. Ficava batendo a noite toda. Aquela noite, ele leu o livrinho, deitou em uma posição. E, de repente, dormiu. E passou a noite, acordou. No outro dia, ele percebeu que estava na mesma posição. Falei, gente, o livrinho mudou. Me deu sono. Esse livrinho é bom. E começou a ler o livrinho. A vida dele foi transformada. Hoje, ele é um dos gideões internacionais. Esse livrinho foi trocado por um cigarro. salvou uma família e fez hoje um dos nossos gideões aqui de Ponta Grossa. É maravilhoso, não é, irmãos? Custa cinco reais. Cinco reais um livrinho desse aqui. Quero dar uma oportunidade para você. Eu sei que essa igreja aqui contribui já com o ministério. Vocês já entregaram os seus dias, as suas ofertas. Mas, se Deus falar com você agora, olha, eu quero dar uma ofertinha de... Comprar dez livrinhos desse aqui, cinquenta reais. Quero comprar vinte livrinhos, cem reais. Eu também quero dar a minha oferta nessa manhã. Ajudar. Deixa aí, tá bom? Deixa aí. À noite, nós teremos culto aqui às dezoito horas. E domingo que vem, tem um aniversariado, né, pastor Rodrigo? Esse povo inventa coisa, viu? Dia dezoito, agora eu completo setenta e três anos de idade. E um dia eu falei que quando completar oitenta anos, eu quero subir essa escada correndo. Ainda estou subindo e correndo. Tenho oito. Tenho oito. Obrigado.